e as propriedades do espaço tem sido postuladas por muitos desde a antiga filosofia védica até várias civilizações antigas ao longo da história representando um desejo profundo de descobrir a magia oculta da natureza os pesquisadores do final do período vitoriano estavam muito familiarizados com esse desejo e a partir daí eles tentaram acessar qualitativamente a comunhão entre todas as coisas dentro da natureza a nova física pode demonstrar que os átomos são na verdade compostos de vórtices de energia que estão constantemente girando e vibrando e em sua menor escala observável a matéria é energia energia não há energia na matéria que não seja recebida do meio ambiente já que o que é considerado como espaço vazio é apenas uma manifestação da matéria que ainda não foi despertada Nikola Tesla o notável físico e visionário cósmico foi um dos inventores mais produtivos do nosso planeta a sua missão na vida como um cientista da mais alta ordem era a introdução de tecnologias que pudessem trabalhar em harmonia com a natureza enquanto Tesla foi de fato primeiro a descobrir o reino da corrente alternada houve uma descoberta ainda mais importante Tesla pode descobrir um princípio pelo qual as máquinas do mundo poderiam ser conduzidas a partir da energia cósmica que opera para o universo que está presente em quantidades ilimitadas e que pode ser transmitida sem fio de plantas centrais para qualquer parte do globo eliminando dessa maneira a necessidade de carvão petróleo gás ou qualquer outro tipo de combustível Tesla acreditava que o sol gera partículas altamente carregadas e que a matéria radiante é um transmissor de energia ele imaginou o sol como uma bola imensa de eletricidade positivamente carregada e a terra por outro lado carregada de eletricidade negativa a tremenda força elétrica entre esses dois corpos constituía pelo menos em parte o que ele chamava de energia cósmica que varia de noite para o dia e de estação para estação mas que está sempre presente segundo Tesla o receptor e o transmissor eterno dessa energia infinita seria o éter desde muito jovem Nikola Tesla procurou aproveitar o poder da natureza quando criança ele projetou a sua primeira roda de água e em seguida como adulto realizou seu sonho aproveitando a energia hidrelétrica das cataratas do Niágara com seus motores e transformadores de corrente alternada não há assunto mais cativante e mais digno de estudo que a natureza entender este grande mecanismo descobrir as suas forças que elas estão ativas e as leis que as governam é o objetivo mais elevado do intelecto do homem a eletricidade a força vital da nossa civilização é gerada e distribuída hoje como a corrente alternada que foi desenvolvida há mais de 100 anos com mais de 700 patentes as tecnologias de Tesla nos trouxeram para uma nova era do aproveitamento e da compreensão da eletricidade a sua visão do futuro juntamente com o seu estilo único de inventar produziu centenas de dispositivos práticos como por exemplo controle remoto e as lâmpadas fluorescentes e levou ao início de uma nova expansão da física que aborda um novo novo paradigma do aproveitamento das dimensões mais altas da energia muitas vezes Tesla tentou introduzir em nossa sociedade maneiras totalmente novas de produzir energia elétrica afastando-nos da dependência de longo prazo do petróleo em um artigo que ele escreveu para the century magazine em junho de 1900 editado por Robert Underwood Janssen chamado o problema de aumentar a energia humana com referências especiais ao aproveitamento da energia do sol Tesla apontou para a necessidade do uso de fontes renováveis de energia em nosso planeta enquanto muitos na virada do século 20 estavam ocupados anos explorando o carvão o ferro o alumínio e a perfuração de petróleo Tesla já reconhecia os limites desses esforços e argumentava que a obtenção dos nossos recursos de energia primária no futuro deveria ser realizado sem o consumo de qualquer material já em 1891 ele profetizou antes de muitas gerações passarem nossas máquinas serão movidas por uma força que está disponível em todo o nosso universo uma das grandes descobertas de Nikola Tesla com um grande potencial de benefício para toda a humanidade foi a descoberta da energia radiante em 1889 a série de observações que levaram a uma descoberta da energia radiante surgiu inicialmente de experimentos que Tesla havia conduzido numa tentativa de duplicar os resultados dos experimentos do físico alemão Heirich Hertz que em 1887 anunciara ter descoberto as ondas eletromagnéticas ao replicar os experimentos de Hertz Tesla experimentou descargas elétricas de corrente contínua violentamente abruptas e descobriu uma nova força no processo Tesla descobriu dessa maneira que Hertz havia identificado erroneamente induções eletroestáticas como verdadeiras ondas eletromagnéticas Tesla desenvolveu um método que gerava e detectava ondas eletromagnéticas reais e parte desse aparato exigiu a implementação de um banco de capacitadores muito poderoso através de sua pesquisa em curso ele foi capaz de aplicar as ondas de alta tensão a qualquer momento ele notou que as ondas eram capazes de penetrar qualquer substância que pudesse estar entre ele e o capacitador e chamou essa nova forma de energia como radiante pois a mesma não era uma onda eletromagnética em conclusão Tesla determinou que havia a presença de algum meio condutor diferente do ar ele supôs que esse meio preenchia todo o espaço ao redor da terra permeando tudo o que existe de acordo com Tesla a composição desse meio deveria ser menor que um átomo já que ele é capaz de transportar a eletricidade através de objetos sólidos e o transformador de Tesla operava em um domínio inteiramente novo da física baseado em descargas abruptas de potenciais eletroestáticos e na liberação subsequente da energia radiante cinética do éter onipresente Tesla possuía uma visão mais ampla do cosmos porque seu aguçado senso de consciência e especialmente as suas intuições naturais lhe dava uma compreensão mais profunda do papel que o éter desempenhava nas manifestações de todos os fenômenos elétricos e na visão de Tesla a eletricidade radiante é um fluxo de corrente que não é feito de elétrons demonstrando que essa nova forma de energia viaja como um raio de luz e não como uma onda eletromagnética a ciência da era vitoriana acreditava que todo o espaço é permeado com gás ultra fino que eles chamavam de éter através do qual a luz é transmitida pelo espaço permeando toda a matéria nesse conceito o espaço não era visto como um vácuo puro mas preenchido por essa substância alguns vitorianos afirmavam que o éter pode às vezes ser visto visivelmente o químico russo Dmitry Mendele previu a existência de vários gases ultra raros que precederam o hidrogênio e que são produzidos em estrelas sendo o sol a fonte vizinha mais prolífica segundo Mendele os mesmos são gases inertes e por esse motivo eles são raramente detectados os gases inertes que Mendele previu formam uma atmosfera que inunda todo o espaço e essas misturas gasosas compõem o éter o pesquisador austríaco Rudolf Steiner afirmou que o éter era composto de quatro frações que ele descreveu como o éter da luz o éter do calor o éter químico o éter da vida sendo o último uma combinação dos três primeiros os experimentos de Tesla em Nova York em Colorado confirmaram que a energia radiante estava ligada ao éter indescritível mas que poderia ser manifestada pela criação de uma interrupção abrupta no equilíbrio das frações do éter através do uso de pulsos de alta intensidade uma vez que a energia etérea fosse obtida do espaço ela poderia ser transmitida o experimento do físico americano Albert Mickelson e do químico Edward Molley assumiu que o éter era matéria porém hoje sabemos que as partículas que se movem aproximadamente com a velocidade da luz são medidas como ondas isto é energia e não como matéria outros experimentadores além de Tesla continuaram afirmando que a eletricidade radiante fluindo no espaço é a eletricidade real Tesla acreditava que a eletricidade radiante é composta de gás etérico ele baseou essa crença no fato de que as suas bobinas de corrente zero não estavam conduzindo as cargas lentas e densas normalmente observadas em circuitos elétricos comuns porém os impulsos abruptos produziam efeitos fluídicos nesse sentido Tesla e outros cientistas acreditavam que as forças elétricas e magnéticas eram na verdade correntes de gás etérico fixadas na matéria onde os objetos materiais poderiam de alguma forma ser polarizados por vários tratamentos frictivos pelos quais um fluxo de gás etérico poderia ser induzido de acordo com Tesla a eletricidade que flui no espaço é um gás de qualidade superlativas e transcendentes a eletricidade que preenche todo o espaço um reservatório vasto de poder insuperável e afirmava que esse fluxo elétrico gasoso poderia ser grandemente concentrado ampliado e direcionado na linguagem moderna a energia radiante refere-se a energia das ondas eletromagnéticas no entanto Tesla falou de uma fonte de energia definível imensurável que seriam as ondas eletromagnéticas reais e não a sua frequência quando essas ondas eletromagnéticas encontram um objeto a sua energia é transmitida para o objeto por exemplo podemos imaginar como a luz do sol caindo sobre uma pedra aquecerá dessa maneira a energia dos raios do sol é transmitida para a rocha na forma de calor de fato a analogia da luz solar aquecendo uma rocha é muito apropriada já que o sol é responsável por criar a energia radiante captada pelo sistema de Tesla Nikola Tesla tinha a intenção de condensar a energia presa entre a terra e a sua atmosfera superior e transformá-la em uma corrente elétrica ele imaginou o sol como uma bola imensa de eletricidade positivamente carregada com um potencial de cerca de 200 bilhões de volts onde a terra por outro lado é carregada de eletricidade negativa Tesla acreditava que o sol gera partículas altamente carregadas transcendendo a velocidade de seu movimento excedendo grandemente a da luz e que a matéria radiante é um transmissor de energia esse raio ao se chocar contra a poeira cósmica gera uma radiação secundária a ciência moderna Tesla pôde demonstrar que a energia radiante é real já que o sol cria energia dentro da ionosfera da terra o que Tesla referia como a eletrosfera do planeta as partículas positivas são paradas na ionosfera e as cargas negativas no solo onde a uma distância de 96 quilômetros a uma grande diferença de voltagem de aproximadamente 360 mil volts com os gases da atmosfera atuando como um isolante entre esses dois depósitos opostos de cargas elétricas a região entre o solo e a borda do espaço retém uma grande quantidade de energia apesar do tamanho grande do planeta ele funciona eletricamente como um capacitador que mantém cargas positivas e negativas separadas usando o ar como material não condutor isolante o sol que está cerca de 150 milhões de quilômetros distante da terra enviando luz e calor para o planeta sempre ilumina a metade do planeta e portanto o sol está constantemente produzindo energia dentro da ionosfera da terra por causa dessa interação constante há sempre uma carga elétrica na atmosfera à medida que o sol irradia a ionosfera da terra a atmosfera coleta uma carga líquida positiva enquanto a terra em si no entanto tem uma carga negativa líquida portanto com um sistema de energia radiante quilowatts de energia da ionosfera poderiam ser coletados segundo tesla o sol emite partículas pequenas de nêutrons cada uma carregando uma carga bastante pequena tesla acreditava que essas partículas de nêutrons eram responsáveis por todas as reações radioativas onde a matéria radiante está em sintonia com essas partículas e opera como um transmissor de energia de um estado para o outro o fluxo etérico estático o fluxo de vácuo quântico não é eletromagnético quer dizer as ondas não polarizadas que se condensam para formar os átomos e as moléculas de carga eletromagnética e assim os raios cósmicos radiantes estão por toda a parte em outras palavras toda a matéria e eletromagnética criada por ondas e partículas sutis na estática escalar do éter ou no fluxo do vácuo quântico essa fonte de energia pode ser descrita como presente em quantidades ilimitadas e pode ser transmitida sem fio de plantas centrais para qualquer parte do planeta infelizmente embora tesla tenha afirmado ter aproveitado os raios cósmicos ele lamentou que as capacidades tecnológicas ainda não estavam avançadas o suficiente para capturar eficientemente a força cósmica e usá-la como uma fonte confiável de energia por todo o espaço a energia se essa energia estática elétrica nossas esperanças são em vão e se cinética e isso nós sabemos que é com certeza então é uma mera questão de tempo quando os homens conseguirão aniquiçar as suas máquinas a própria roda da natureza a energia radiante está sempre presente em nossa atmosfera e é uma forma comprovada e eficiente de gerar energia elétrica gratuita ajudando assim o meio ambiente e destacando-se como um benefício potencial para toda a humanidade energia elétrica 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 vai ser derivada da energia que apresenta o universo, a energia cosmética. Legenda Adriana Zanotto